Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo, estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Bora, 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 vai do outro lado, vai do outro lado Bora, vai, 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 mete o pé Mete o pé agora, mete o pé Eu tenho dois filhos pra cuidar Aí eu tenho três filhos, eu tenho três, imagina eu E não tem trabalho não, tá difícil a coisa, fi Eu também, tô sem trabalhar, mas é por isso que eu tô assaltando as pessoas Ah, meu guerreiro Essa aqui é a lei da, é a lei da vida É a lei da vida, irmão É, também não esquece da lei do retorno Você não tá, não sai Coloca o cinto, olha onde ele foi parar Olha onde eu fui parar, viado É, já macaco da desgraça Eu disse Podia ter morrido Esqueci de falar que é o cinto, viado Peraí, eu vou passar, eu vou É minha polícia Eu vou passar a faca nesse feno da puta aí, mãe Tá foda demais, mano, que você fala mais um merda aí, eu vou te cortar sua liga fora, seu diário Deixa ele, peraí, que deixa eu consertar É o seguinte Vai logo, vai logo, ele vai chamar a polícia Não vai não, hein Você acha que eu corro com os caras, mano? Vixe, morreu Vixe, morreu Vixe, de novo, mano, a gente passou no mesmo lugar Passou no mesmo lugar, cara Passou no mesmo lugar, porra Vai, vai, vai Qual que é o barco que ele é para roubar aqui? Rola o aginha, fala aí Sei lá, mano, pergunta pra esse cara aí Tem um país do Majinbo aí Mata, louca, ele é muito bom Para de apontar aí O morador vai chegar aí, se ver, essa arma vai passar por cima de todo mundo A few moments later Tu prefere por teu ou não? Ó, morador Eu sabia Eu sabia, mano Eu sabia Meu Deus Vai rogando mais nada Oi, eu tô lá, tá Oi, eu tô lá, tô lá Tuda lá, tuda lá Droga, viado Tá presente o seu filho da puta Bora, 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 bora Já sei qual é o banco Então vai, vai, vai Muta no carro, vai, muta no carro Eu já sei qual é o banco Bora Tá furando direto esse pneu Já sei qual é o banco Vambora Vambora Oh, consertei o carro, tu vai ver o carro Na moral, velho, depois de roubar a desgraça do banco, na moral Eu vou fazer questão de enfiar um tio no meio da testa e espalha da mãe aí, na moral, velho Calma, calma, calma Tá puto, Cinderela Oh, mano, cadê o amor? Isso, vai voando, isso aí Ai, ai O amor, a vida que é bonada, não é doido Ele correu, ele correu, ele correu lá Vai, vai, vai atrás dele Vai atrás dele Embora, embora Vai, cabeira Entra a cabeirinha Oh, meu Deus, tá desfilando Entra, desgraça, vai atrás dele Ele subiu a rola, subiu a rola, subiu a rola, subiu a rola, subiu a rola Esquera, esquerda, esquerda, aí Não, subiu, não Ele tá aqui, oh Ele vem pra cá, vem pra cá Não, ele vem pra cá Mano, correu o cara, correu o cara na cabeça e capa da negoção, grita, 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 grita Vai, 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 vai Ô mano, cadê uma boa vida, velho? Chama a polícia não Chama a polícia não Cadê uma boa vida, velho? Para, mano Ô mano, cê tá com uma pistola na cabeça, mano Ô mano, cê tá com... Cê tá com uma pistola na cabeça, mano, cadê uma boa vida, velho? Ô, ô, eu tenho uma droga, o que vocês fazer? Vocês... Vocês, meu... Posso deixar os... Fez e pica aí Cê vai pagar quando? É, ok, 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 vai, fala, fala, fala Vai pagar, vai pagar 10 mil pra cada um aqui Vixe, melhor Quanto? Percebi pelo sotaque de vocês, eu posso encaminhar um litro de água pra cada um Beleza O quê? Cê não se preocupe não que... Isso tudo aqui vai parar lá na... Na mão dos prefeitos depois, viu? Tá bom Tá bom Tu tem... é... tu tem quanta... tu tem filha? Não, eu tenho... filho Caveirinha, manda era, manda era, manda era, manda era Tá aqui não, tá aqui não, Castelo Ô, Castelo, fica na sua, mano Eu sei que eu falo, eu sei que eu faço Calma, rapá Tranquilo, meu guerreiro Esse cara tá... esse cara tá pensando que eu tô brincando Ele tá pensando que eu tô brincando Ele tá pensando que eu tô brincando se você tá indo aqui, viado Não, relaxe, relaxe, relaxe Não, tá pensando que eu tô brincando, eu vou enfiar a vara nele Ele vai ver Relaxe, relaxe Toda minha raiva vai ser descontada, tudo no... Oi, oi Na desgrita, na desgrita Calma Precisa disso não, campeão Precisa disso não Eu acho que amanhã ele não vai nem tá mais na cidade Relaxe Cabe aí, e aí? Moiou, roubou Roubou? Aí, mano Negócio é o seguinte, negócio é o seguinte Você fica na fucking posição, piada Você fica na fucking posição que o bicho vai pegar ETH do roubo Fica na posição, hein, seu Felipe Fica na posição, hein Pode entrar, pode entrar Pode entrar, pode entrar O refém aí, ó O refém Esse aqui que é o refém? Isso Dá dois passos, dá dois passos pra trás pra mim, por gentileza Em sentido do banco lá pra lá Só pra mim Isso Só pra não bugar aqui, senão buga a minha visão Dá dois passos pra lá Tá tudo bem com você, filho? Você fala Vem, vem pra dentro do banco aqui, lá Eu não tô escutando... Eu, ó... Castelo, eu não tô escutando o senhor polícia, hein Eu não tô escutando o senhor polícia Não, só uma parte que eu quase... Eu voei do carro, mas... Depois eles me pegaram de novo Você tá bem, então, né? Tô, tô bem Vou do carro, né? É... É... A gente só quer... Sair do banco Só isso Nós só quer sair do banco Só isso Só isso Pela vida dele Pela vida dele Pela vida dele Mas é o seguinte A gente vai... Sair com ele No nosso carro Eu vou deixar ali na esquina Ali... Na esquina do hotel Na esquina Já avisei que vai dar Merda isso Você dá 10 segundos pra nós Mas vai voar Pô... E você também Para de apontar aí, irmão Para de apontar a arma aí, vai Ele tá só pela minha segurança Ele tá apontando somente Dentro do carro Até no máximo A próxima esquina Ele desce Desce... Qual deles É... Ó... 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 O negócio aqui é o seguinte O negócio aqui é rápido Tem que ser coisa rápida Coisa rápida A gente não tem tempo Eu tô com a panela no fogo Você tá entendendo? Eu tenho a minha filha Pra dar comida pra ela Então o negócio aqui é rápido Enquanto a gente tá conversando aqui Vocês tão se organizando Isso... Então... É isso ou nada É isso ou nada Deixa nós... Deixa na esquina e nós vaza Ah... Mas você ouviu a parte que eu falei Que eu tô sem comunicação? Nada que a gente conversou aqui Eles tão sabendo ainda E o que é que garante a gente Que você tá sem comunicação? Me diga aí Eu cortei a comunicação Ah... Cortou a comunicação Eu cortei a comunicação Te dou certeza Você pode revistar eu Que eu tô sem nenhum tipo de aparelho Tá bom E outro A gente vai deixar ele lá E vocês vão dar 10 segundos pra gente Viu? Só isso Que a gente quer Mais 10 segundos Você vai matar eu rapaz Não dá Muita coisa Ah... É né Ó... Seu polícia Seu polícia Seu polícia Seu polícia Seu polícia É... É... Escuta Seu polícia Seu polícia Se a gente Se a gente Se a gente não tem esses 10 segundos É possível De ter uma armadilha ali De quando o cara sair do carro A gente levar tiro Dentro do carro mesmo E ser morto dentro do carro Porque a gente sabe que tem neguinho escondido ali A gente sabe que tem cama de espinha A gente sabe que tem tudo A gente tá nessa vida aqui Eu sou a polícia Não é de hoje não meu guerreiro Não é o primeiro banco não Tá ligado? Aham... Então o negócio é o seguinte Nós precisamos desses 10 segundos Se o senhor não puder dar os 10 segundos A gente vai ter que sair pelas... Pelas... Pelas ruins Já era Nós só quer 10 segundos pro garotão sair vivo Só isso Pela vida dele 10 segundos pela vida dele 10 segundos pela vida dele Faz assim Deixa eu conversar com o comando Me dá 2 minutos que eu vou voltar pra viatura Vou passar pro comando Ele falou que tem 12 filhos Só isso mas der Ele disse que tem 12 filhos viu Com 3 mulheres Doze? Imagine o tanto de família que vocês vão tirar pão da boca Não tô nem entendendo Isso aí não vai acontecer não Isso aí não vai acontecer não Isso aí não vai acontecer não Calma isso Deixa eu pegar a ordem do comando Deixa eu pegar a ordem do comando Aqui é o macaco louco viu irmão Relaxa 1 minuto hein Tá contando Aí fiote Você quer ir embora mesmo? Oi Fala aí agora Você tava tão falador dentro do carro Acabou as falas né A pau que é de tanto de polícia que corre ali atrás irmão O irmão carcadura Você não sabe o que é de polícia que tá correndo ali atrás irmão Olha quanto polícia tá correndo ali Caramba Onde... Eu tô com a rota de fuga Ó não relaxa Nós tá com pistolinha de bosta Nós tá com pistolinha de bosta Eu acho que nós não solta ele não véi Chegando na esquina nós vada com refém com tudo mano Que eles vão meter bala pra cima de nós Calma relaxe O cara tá mirando Ele não vai atirar não que ele tá com refém O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Ô Castela Eu tive uma estratégia louca Eu tive uma estratégia louca Não calma a gente vai fugir A gente vai falar assim ó Não Eu não quero falar Ô Caveira Relaxa Olha pra mim aí Escuta Escuta Não fale não Não fale nossa estratégia não Não Você tá entendendo Ah verdade Verdade Entenda não fale não É verdade Deixe comigo Não fale não Deixe comigo Não fale não A gente vai pela rua do túnel Pela da montanha ali Tá ligado A gente vai Mano Quanto que nós roubou Quanto que nós roubou 231 mil e 467 reais Em três pessoas É muito difícil É muito difícil Mas é dinheiro sujo fi O dinheiro sujo e dobra Mas a gente tem que sair daqui vivo Com essas pistolinhas aqui Não vai sair Mano Não vai conseguir uma treta velho Nossa Vai ser É feijão isso aqui velho É feijão isso aqui mano Já tô mandando mensagem aqui pro advogado já Manda mensagem aí pro doutor Miolo vai Eu vou ligar pra ele agora Eu vou ligar pro doutor Miolo Não vou precisar dele logo Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Eu vou ligar pra ele Vai lá doutor Você tá preocupado hoje Como ele tá fugindo aí Liga pro doutor Miolo hein Apesar que ele não Tá atendendo Ele não Tá velho Ida Boniou É viola polícia É viola polícia Vamo seu polícia Vamo seu polícia E aí seu polícia É, já informei os meus meninos aí No caso aí que não é pra disparar Que você vai ganhar a distância De um quarteirão aqui Vai deixar o refém E a partir disso eu tenho 10 segundos pra fazer a contagem É isso, né? Combinado é isso entre nós Isso, isso, isso E me dando um bigode Deixa eu só pegar o macrador de tempo aqui Ah, tudo bem, tá vendo aí? Pode pegar, pode pegar E me dando um bigode, agora deixa eu te falar E aqueles polícia correndo lá embaixo É o que? Escuta, escuta, escuta Não fala nada, não fala nada, não fala nada Calma, calma, castela Eu sei, eu sei Eu sei o que eu vou falar Quando eu tiver pronto Eu vou falar um negócio aqui pra você A gente vai, pode ter minha palavra O senhor pode ter minha palavra Que não vai deixar o refém Mas a gente não vai falar pro senhor Qual esquina vai ser Se aquela da frente, se outra, se outra Porque a gente sabe que tem estratégia aí E eu preciso ter uma chance De recuperar o refém e o dinheiro É isso que eu preciso Tá bem? Ai, engraçadinho ele Sua chance aqui Sua chance aqui é só de resgatar o refém Só isso Isso aí Guarda o dinheiro do banco Não tem como guardar É dinheiro sujo Não pode, não pode Não pode mesmo assim Não pode não Beleza então Vamos lá então Tá tudo combinado Tá tudo combinado Vamos lá Bora refém Vem, vem com a gente Calma, calma, calma Pera, pera, pera Vai você me me, refém Vai você me me, refém Aponta a arma na cabeça Aponta a arma na cabeça Porra, eu vou ter que tá fora Eu vou tomar bala, mano Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Vamos fazer isso aí Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto Ai, fª Mete o pé, porra Bota o cinto Bota o cinto Filha da fª Mete o pé, mete o pª Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto É desgratinho Olha o bota Não castela Não castela Direct, direito Meu Deus! Corre velho! Corre velho! Corre velho! Corre velho! Não dá esse conceito! Não dá esse conceito! Vou pra ele! Corre velho! Corre velho! Corre velho! Corre velho! Corre velho! Para velho! Corre velho! Vocês estão parados aí! Ele compre tudo da polícia velho! Corre Gaberinha! Corre Gaberinha! Ele compre tudo da polícia! Pela areia velho! Você tem que pagar com dinheiro velho! Ele compre tudo da polícia velho! Ele compre tudo da polícia! Ele compre tudo da polícia velho! Ele compre tudo da polícia velho! Vamos pegar o baraca! Vamos pegar o baraca! Está no posto! Está chegando o posto! Onde ele vai pegando no posto? Agora vem! Entra! Entra! Entra no fundo! Corre! 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 Entra no fundo! Entra no fundo! Entra no fundo! No fundo! Não tem que eu entrar não com a tela, só tem duas portas, vambora. Ih, só tem duas portas, baraca. E aqui tem uma rua. Vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Vamos pra rua, peraí, peraí. Depois daquela noitinho que iria surgir ISOLADOS